Olha só, a Ju conseguiu se promovida na empresa dela, que legal! Legal! Ah, na cara que ela só conseguiu essa promoção porque puxou o tapete de alguém, meu bem! Eu então já sei! Deu em cima do chefe! Com certeza foi isso! Mulheres, pelo visto, os contatinhos estão rendendo, hein, amiga! Pedro, você viu que a gente vai competir um controle na Olimpíada de Matemática? Quê?! Você vai correr o risco de perder pra uma mulher?! Se eu fosse você, eu desistia dessa competição, entende?! A China vai ficar muito feio se ela ganhar de você! É que então, Bia, assim, eu tô achando que eu vou deixar pra competir nas Olimpíadas o ano que vem, sabe?! Assim, até porque, né, você não tinha a menor chance de ganhar de mim, né?! Agora comigo fora das Olimpíadas, você tem alguma chance? Nossa, essa influência tá arrasando nas rotinas de skin care! Eu vou até pegar a receita dessa máscara facial! Essa sua blogueira aí, ela só pensa em cuidar da aparência, né?! Será que ela não tem mais nada de interessante pra fazer? Tipo, ler um livro? Ou então, fazer selfie com crianças em vulnerabilidade social? Tá com o tempo livre, hein, queridinha? Como andam as suas leituras? Mas me diz uma coisa aí, gatinha! Tava vendo o teu Instagram e tem várias fotos com outros caras? Você tem bastante amizade masculina, né?! Fala pra ele que você quer ter amizade com homens porque as mulheres são muito fofoqueiras! Simples! Sabe o que é? Eu acho que amizade com mulher é muito complicada! Tem muita competição, muita fofoca e eu, particularmente, eu acho os homens mais verdadeiros, sabe?! Ai, que foto linda da Paty com o boy novo dela! Tomara que ela esteja muito feliz! Amor, essa daí troca mais de namorado do que você deveria trocar de máscara! Mais do que eu troco de roupa! Se eu fosse você, eu repensava muito bem essa amizade, viu?! Porque estão começando a falar e pode ser que eles confundam e achem que você também é uma galinha! Mas... Mas não é meio preconceituoso eu falar isso sobre outra mulher? Você pode falar o que você quiser sobre outras mulheres! Amiga, cada hora é um peguete novo! Cuidado pra não ficar mal falada, tá, querida? Nossa, Bia... Eu tô com muita dificuldade em aprender essa parte aqui de eletrostática! Se você quiser, eu posso te ensinar matéria! Eu mando super bem em física! Tá louco?! É óbvio que uma mulher não pode ser melhor que você! Ainda mais inexatas! Elas não tem capacidade pra entender um raciocínio mais lógico! Mas você tem, né?! Ah... Então relaxa, pode deixar, tá?! Eu vou dar um Google aqui! Amiga, na empresa que a gente trabalha não tem nenhuma mulher na diretoria, né?! Pensando bem, a gente podia estar em cargos mais altos! Gata, é hora de encarar a realidade! Vocês não chegaram lá porque vocês não se esforçaram o suficiente! Simples! Paulinha, eu acho que a gente não é boa o suficiente pra diretoria! Não, não! Vamos se esforçar mais esse ano! Ei, Princesa, você é tão diferente das outras! Nossa, agora ele ia ser super-herói! Super-herói mesmo! Você não tá vendo como ele te acha especial? Você não é qualquer uma, você é única! Ai, sim, eu sou muito diferente das outras mulheres! Sabe, eu não tenho frescura, eu sou descolada... Obrigada por você ter notado, assim, essa grande diferença! Ai, Paulinha, o meu chefe acabou de me mandar um e-mail super-grosseiro! Ai, conversa com ele, amiga! Ah, mulher é tudo sensível! Qualquer coisinha chora! Ai, melhor não! Aí vai achar que eu sou igual às outras mulheres, sabe?! Reclamo de tudo! Miga, já deu essa história de diminuir as outras mulheres e até você mesma por causa dessa misoginia! Bora ter mais sororidade? Mais sororidade? Mais sororidade? Mais sororidade? Não! Paulinha, você tem razão! Eu vou marcar uma reunião com ele... Inclusive, eu vou falar dos nossos cargos de diretoria... Eu acho que chegou a nossa hora!